Fala nação Tricolor, um bom dia pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Bara Bahia e hoje eu vou mais um tratando bara, mas antes disso aquele pedido de sempre deixa o like se você curte o nosso conteúdo, se inscreve no canal quem não tá inscrito ativa as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral antes de entrar no assunto com tudo, claro aquela velha boa dica pra cada um de vocês gente, se você for comprar no site da Centauro, você já sabe, garanta agora mesmo 10% de desconto nos produtos vendidos e entregues pela Centauro, o cupom tá aqui, cupom BARA10 e não tem erro com esse cupom, você reduz mais ainda preços que já são promocionais tá aqui gente, uma oportunidade pra você, tênis ex que já tá com masculino tá com preço aí já imperdível pelo site, de R$ 4,49.99 por R$ 319.99 últimas unidades e mais de 100 pessoas vindo agora, mas não para por aí vocês conhecem a gente aqui com essa promoção e com esse desconto usando o nosso cupom esse valor, ele cai mais ainda e tá aqui gente, o valor final vai de R$ 4,49.99 para R$ 2,71.99, R$ 178 de desconto, R$ 5 de R$ 54,40 agora, corre e aproveita clica aqui no link que eu vou deixar fixado no primeiro comentário na descrição do vídeo pra você aproveitar essa promoção antes que ela acabe pra completar, copia e cola aí e manda pra quem da família, amigos, conhecidos tiveram interesse em aproveitar essa oportunidade, beleza? mas vamos aí ao assunto de hoje e a gente começa trazendo esse Bahia que cansa a gente, já não aguenta mais gente, inclusive tô viajando, viu? me desculpe a cada um de vocês, tô sem um cenário hoje, tô viajando mas não vou deixar de produzir conteúdo pra nação tricolor tô aqui no improviso, então peço a compreensão de vocês nem tô com a camisa do Bahia, quase um diluto, né? é bom que se diga por esse Bahia que tem feito a gente sofrer muito e por falar em Bahia, vamos trazer aqui os números desse Bahia 1, Guarani 1 e o Bahia por pouco não foi derrotado dentro da Fonte Nova tá aí, gente? Finalizações, Bahia 14 Guarani 9, perceba que é um relativo equilíbrio na trave, uma pra cada, bloqueada, uma pra duas pênalti, uma do Bahia, depois teve uma lá gol do Guarani de pênalti, esqueceram de atualizar aí defesas, perceba também equilibrado em suma, um jogo equilibrado o jogo de qualquer time poderia ter saído com triunfo o Bahia teve chances, começou bem, depois caiu de produção as substituições depois dificultaram a vida do Bahia e o Guarani jogou mais no segundo tempo empatou aí por um detalhe, não saiu com triunfo o que eu posso destacar dessa partida é que é só mais um capítulo desse livro terrível de vexames da gestão Guilherme Belentini dentro das quatro linhas claro, subir a gente tem chance que assim seja, mas o Bahia minimamente deveria respeitar a nação tricolor e entregar esse presente que era garantir o acesso dentro de casa outra informação, gente, por falar nisso é justamente aqui o que a gente vai trazer que é, na verdade, a calculadora que a gente vai precisar se valer para avaliar a nossa situação desse momento mas antes da calculadora é preciso que a gente tenha em mente que o STJD vai ter um julgamento nesta semana que pode influenciar nesta calculadora vamos trazer aqui, gente, a reportagem a respeito do julgamento de Esporte Vasco tá aí, ó o GE trouxe Esporte será julgado no dia 3 de novembro pela invasão da torcida em jogo contra o Vasco e tá aí, ó o Leão corre o risco de perder até 10 mandos de campo ser multado em 100 mil e perder o ponto conquistado com o Clube Carioca sendo declarado vencedor da partida tá aqui, ó, gente o Superior Tribunal de Justiça Esportiva marcou para o 3 de novembro o julgamento dos incidentes ocorridos na partida entre Esporte e Vasco no último dia 16 pela 35ª rodada da Série B e vocês se lembram, né daquela confusão lá o detalhe é o seguinte, ó, gente pela invasão de campo o Esporte foi denunciado em três artigos e pode, aqui no final, ó perder o ponto da partida com o Vasco sendo declarado vencedor com o detalhe o Vasco ganhando dois pontos evidentemente passa o Bahia e já sobe e sobra pro Bahia o abacaxi pra descascar o Bahia fica exposto mas, claro vai depender do julgamento que vai ser dia 3 nesta semana e a gente sabe como é que funciona o SJD e se preocupa porque o Vasco da Gama sabe, aí a gente sabe da força política então a situação de momento é que o Bahia tem que olhar pra tabela fazer a parte dele mas também acompanhar incrivelmente esse julgamento porque se o Vasco vier a conquistar dois pontos de Esporte e perder um ponto o Itono vencendo o Bahia não fazendo a parte dele o Bahia corre sério o risco de ficar de fora ainda mais porque o Vasco já estaria garantido na primeira divisão com julgamento caso ganhe os dois pontos da partida caso o SJD declare o Vasco vencedor e o Bahia sobraria e o Itono, claro contra o Vasco da Gama confronto direto teria boa chance de enfrentar um Vasco já na Série A e isso aumentaria bastante o risco do nosso Bahia sobre isso vamos trazer agora aqui, gente qual é a calculadora que a gente precisa dar a tabela o detalhe é o seguinte, gente Vasco e Itono Esporte é quem tem chance aqui juntamente com o Bahia para as duas últimas vagas Vasco e Itono se enfrentam o detalhe é o seguinte o Bahia perdendo o Bahia só garante o acesso se o Esporte empatar ou perder e além disso se o Esporte ganhar mas não tirar o saldo de gol ou seja, praticamente o Esporte dificilmente passa o Bahia o saldo é de 6 o Bahia é de 13 então o Esporte praticamente carta fora do baralho agora sobre Vasco e Itono se o Itono ganhar e o Bahia perder o Itono passa o Bahia e aí o risco é o seguinte se o Bahia perder para o CRB em uma quantidade de saldo de gols que faça com que o saldo de gol do Bahia fique atrás do que o saldo de gol do Vasco aqui ó Vasco com 11 perdendo pode ir para 10 se o Bahia por exemplo tomar 3x0 do CRB vai para 10 e nos gols pró o Vasco passa o Bahia resultado Itono vencendo o Vasco e o Bahia perdendo por um saldo de gol de diferença de 3 para o CRB classificam-se Itono e Vasco por outro lado se o Vasco vencer aí classifica-se o Bahia mesmo em caso de derrota porque o Sport provavelmente não tira saldo de gol do Bahia e em caso de empate em caso de empate o Bahia garante o seu acesso matematicamente porque chega aos 60 pontos e aí o Vasco pode passar o Bahia mas o Itono sobra se empatar nenhum dos dois passa e o Sport também não consegue alcançar os 60 pontos em suma o Bahia joga pelo menos por um ponto pelo menos para o empate empatando o Bahia sobe matematicamente vencendo o Bahia sobe matematicamente e o Bahia e perdendo o Bahia só não sobe se o Sport tira um imenso saldo de gol ou se o Bahia perder pelo CRB de tal forma que fique com saldo de gol atrás do saldo de gol do Vasco da Gama é isso gente espero que vocês tenham gostado se gostou deixa seu like se inscreva no canal e para completar claro corre aqui e aproveita essa promoção da Centauro tamo junto saudação de colores e até a próxima para 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 para